Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensas que teus inimigos serão farão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus te operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus te operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Não está tudo terminado em sua vida Não está tudo terminado em sua vida Deus é Deus Deus é Deus Sem você O que é você O seu elo O seu elo com o Senhor não foi quebrado Receba Receba agora Receba agora esse renovo de poder A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Essa promessa é verdadeira Quando Deus te operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Essa promessa é verdadeira Quando Deus te operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção 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 Tome posse da sua bênção